Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Ó, tá vindo outro cara ali Ó, tem outro Já fui né, já matei Tá assustado Tinha um cara ali que já caiu Acho que já é a quarta porta dessas que eles abrem junto assim na dialogue Eita que um rifle ali Muito bem Não tem mira alta Parece o risco de tocar o vídeo aqui Acho que eu to mirando nela aqui, mas acho que não da pra catar mesmo Tem que se pilar mesmo Acho que dá pra rolar né Ai Ai Tem uma escada que dá a peça É, deve ir pra matar ela daqui né Mas o jovo não quer que a gente mate ela daqui Quer que vai lá Ai, eu tenho que subir a peça aqui, pá Uhum É, eu tenho que abrir a porta pra ver que não da também Pra poder subir a escada Ah, pronto Cai Quebrou a escada comigo Não tem nada Eu não tenho uma senhora Ah Vieta Ó Tem mais cara ali ó Já corro Ó Tem mais cara ali ó Já corro Pronto Pronto O que mais? Tem mais? Tem mais? Tem mais? Tem mais? Tem mais? Tem mais? Não, esse aqui eu ia matar Acho que não Tem mais? Tem mais? Fica ai, acho que vai aparecer mais Tem mais? Fica ai, fica ai Ele está te dando tiro Ele está te dando tiro Tô atirando no cara, não tá pegando porquê. Eu não tenho ângulo pra atirar nele. Tô atirando no cara, tá pegando porquê. Eu não tenho ângulo pra atirar nele. Que porra é essa? O gato joga bonito mesmo, é pelona dele As águas dele são bonitas Essa é a margem do GTA Ah não, ele é mais bonito do GTA Pelo amor deus Oi, oi Ninguém acionou, matamos uns 50 cara Ninguém acionou a lime nem nada Tô tudo tranquilo Tranquilo, favorável Dá pra gente stealth e matar os caras Você que sabe, quer stealth Vamos tentar stealth ter onde dar Porque a gente não tem item de cura, nada Pega o da esquerda, da direita Não dá pra gente Não dá pra gente Tem outro cara lá da esquerda, ele deve me ver O que foi isso? O cara me dei mal Ai 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 Eu já dei uns 3 raid no cara Let's go through the gate, hurry up! C'mon, não vou pegar o cara. Eu acho que essa arma voltou tá mais forte que a tu ainda. Ah, essa arma aqui tem que dar um monte de tiro e ela não mata, velho. Eu tô dando red aqui nos caras. Aqui é um tiro, um tiro, um tiro mortinho. É, essa aqui é uma boa. Um red shot, não tinha pra cá não. Eu tenho que rolar. Certo? Tudo bem? Isso, isso realmente funcionou. Brutal força, sempre um vitor. Ah, tem que rolar. Ah, tem que rolar aqui, olha. Isso realmente funcionou. Brutal força, sempre o vitor. Certo, não é? Ah, você vai ver o que eu quero fazer, mas, não é? Tá, mas eu vou pegar o que eu quero pegar aqui, porque eu quero pegar aqui. Não é. Ah não, tá tudo aqui A gente não sabe pra onde que a gente vai agora Será que eu vou pegar a booze aí lá? Pra que de repente a gente pegar ali Ah, não faz ué Eu não adiviso matar os cara aqui não Ah, não faz ué Do outro lado Um, dois, três e já Um, dois, três e já Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Ai, morri Fiquei, enrosquei no barro Ele não conseguiu andar pro ar Ih, cacique Vou pegar a coxa ali Atira, atira, atira Eu tenho que atirar na porta Não, mas tem que um passar E outro atirar na porta Aí tipo, um dá como pro outro, entendeu? Atira, atira na porta Agora pega a pobre Agora pega a pobre Agora eu atiro aqui Agora pega a pobre Agora eu atiro aqui Pode vir direto Vai 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 Pode parar, pode parar, pode parar Ok Eu vou jogar e você atira no... Eu vou jogar Recarrega, recarrega, recarrega A gente podia passar por baixo? Podia A gente podia pular? Também podia É É É É É Eu vou jogar Vocês roubam maraled Eu vou jogar Eu vou jogar Eu vou jogar On Modi Não tem mais cabel que pode ser Para de vandalizar as coisas, é mais bicho, por isso que foi preso Um, dois, três e já Você acha que você está vindo para a minha casa? O cara está com a granada do alto Meu Deus Eu entendo Eu entendo Eu entendo Eu entendo Eu entendo Eu entendo Eita porra O negócio está ficando perto Está ficando perto Não consigo matar aquele lad Eu entendo Tem um negócio de madeira ali que está atancando os tiros tudo para ele, é impressionante Aí, foi, mas ele Você acha que você pode me pegar? Ui! Ei! Ei! Mere! Eu vi a outra! Ui! Vamos! 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 Nossa senhora! Nós somos próximos! Aí existe também! Como você sabe atirar também! Porra! Tô matando geral ali! Me respeita a minha história! É como tem que ser mal pra... Se foder uma... Eu não rindo, bicho! Tudo bem! Tudo bem! Aqui você vai! Não! E aí? O que vai voltar? Eu quero me aproximar dele pra dar um spadeff nele! Então vai jogar você! Ele matou meu irmão! Meu irmão! Meu irmão! Tem dois finales então! Essa foda desse jogo! Ele matou meu irmão! Meu irmão! Meu irmão! Ele matou meu irmão! Não! Não! Eu ainda tenho! Agora você pode deixar... Deixa vender! É tudo o seu! É tudo o seu! Está no seguro! Por lá! Você pode levar! Vamos! Desculpa! Vamos! 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 Tem outra arma ali! Que sacana! Eu vou gravar, me arrumar... Eu vou ficar virando pra cá Vá fora agora! Não há jeito de sair daqui! Boa! Tirei na sacola! Tirei na sacola! Pareceu! Não tem dois final não, Lee. Ou era você ali ou era eu mesmo. Acho que só mudaria o confronto aí só. É, só mudaria que você ia estar no meu lugar e eu ia estar no seu. Mais pessoas não vindo! Temos que ir! Deixa eu pegar dinheiro aqui com o meu bicho! Não, tem uma filha dele! Meu Deus! Não tem uma filha dele! Estão me escapando! É! Pô caralho, bateu os teus chefes já! Acabou, cheia! Acabou, pô. Vai fazer o que? Quem vai pagar vocês? É... Aqui eles vêm! Caralho! Vamos continuar indo! Temos que encontrar a Emily! Deve ser aqui! Focante-se no clima, Vincent! Eles estão nos sentindo! Caralho! Não tem uma filha dele! Não tem uma filha dele! Não tem uma filha dele! Nós deveríamos estar bem assim... Ai, a moto tinha para dirigir, cara! Ih, rosquei aqui no campo! Ih, não estou travada! Ai... Passei no meio de duas áreas ali, bicho! Ih, morri! Minha moto estragou ali na bananeira, cara! Ha, 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 ha! Não está bananeira, pô! Ué, literalmente! Nossa, é mó ruim, pilota a moto, cara! Ai, rosquei de novo, cara! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Estou travando eles! Vai, cara! Uou, amei! Uou! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! 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 Ah, os caras estão atirando só em mim! Cadê os caras? Não, não! Não, não! Não! Ah, a prova... Ah, eu estou! Estou tratando! Ah, grava a Deus! Ok, eu mantenho para a esquerda! Eu que me lato sempre, né? O cara me fechou aqui, mano. Por que só eu, só eu, só eu? O jogo inteiro aqui, ó. Vamos ver se ele tá voando no fogo, ó. Olha lá, o cara me fechou. Agora fechou você também. O conceito do caralho. Aeeeeee! Olha isso aí, ó! Mano, isso não é muito radical, cara. Nossa, eu caí dando conta, nossa irmã. O trocadilho vai me atacar aqui, eu tô até dentro. É bom que eles não tem treinamento nenhum, pra isso mais tá muito bom. Eu estou seguindo o meuング aí, eu tô decolado. Hey, I think they stopped shooting at us. I have a bad feeling about this, Leo. Eu vou aqui para baixo Não Não Eu não sei o que os caras estão tirando em nós, pois não tem carro nem outra da gente Eu vou aqui, eu vou aqui para baixo Eu não sei se você pega como é que esses caras estão tirando aqui Ai eu fiquei olhando o papel, eu bati Eu não sei, eu vou aqui para baixo Eu acho que não era ali Eu acho que não era ali não Eu queria conhecer a praia Ai Nossa, a galera do que ficou com a minha? Agora não foi Obrigado.